Olá, agora você pode consultar o saldo de estoque de forma simples e prática. A nova funcionalidade Consulta de Estoque está disponível nos módulos Materiais e Manufatura e permite que você visualize os itens num nível de detalhamento muito maior. Ao acessar a tela, note que existem alguns filtros conforme visualizações já existentes do Mega, como na tela Consulta Saldo Geral, mas o destaque principal é o filtro de detalhamento. Nele você consegue definir o nível mais específico de consulta. Vamos fazer um filtro sem definir o detalhamento. Veja que na grid é apresentada a consulta com todos os materiais disponíveis. E essa pesquisa ainda traz informações da quantidade e o valor correspondente dentro do estoque. Na opção lateral, você pode definir quais colunas você deseja visualizar e também pode utilizar o filtro rápido, como separar os itens que possuem unidades do tipo Kilo. Também temos os filtros avançados, que trarão consulta mais precisa se desejar. Agora vou marcar todas as opções de detalhamento e utilizar o filtro rápido para visualizar as informações de um item. Veja que as informações do Monchirifado se repetem, mas aprofundando para o nível de detalhamento mais específico, como um lote e natureza, as informações mudam. Gostou da novidade? Deixe seu feedback nos comentários. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti